Bom rapaziada, é o seguinte, primeira vez dos caçadores de lendas indo em uma lenda na neve E a gente pesquisou e ficou sabendo de uma das piores lendas aqui de Bariloche E estamos vindo pra ela Na verdade é da Argentina né Brunão É, tô aqui com o Boto na caminhonete Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tô aqui atrás com o Boquinha, tô aqui atrás com o Gê também que já tá meio... Ele falou assim que o clima tá estranho, ele tá até se sentindo mal Cara, tô avaliado, danância de vômito e tal, não sei não isso aí irmão Sério? Tá feio, viada Mano, mas vamos ir cara, aproveita e vamos ir Mano, nós estamos fazendo, que nem vocês sabem né galera, a gente tá fazendo um tour aqui na América do Sul né E uma das piores lendas que os caras falaram é aqui no Alto de Simorro mano E falaram que tem muita neve lá, pra vocês terem uma ideia que agora tá batendo menos 5 graus Sim É muito frio mano E é o seguinte, vamos lá, vamos ver qual que é essa lenda Primeira lenda na neve, primeira lenda à noite, bem dizendo, na Argentina né Então família, é o seguinte, basicamente é uma floresta, certo, assombrada E chegando nessa floresta eu vou falar pra vocês a lenda, beleza? Pra vocês terem noção, ó, o GPS aqui ó, deixa eu ver aqui, deixa eu focar Ó, tá eu dando o GPS aqui e a gente tem que subir, vai subindo contornando a montanha Mano, já é meio estranho, tá ligado, porque se liga, deixa eu jogar luz alta aqui, peraí Mano, a estrada é meio sinistra, as árvores todas com galho seco, parece que sempre tem alguém observando a gente no meio do mato, tá ligado? Mano, juro, é meio sinistro, velho, meio estranho mesmo Então mano, sem mais enrolação, partiu lá, a gente tava procurando alguma casa, alguma lenda Só que a gente não achou rapaziada, é, o que achamos mesmo foi essa floresta aí E chegando lá, eu conto pra vocês qual que é essa lenda Bom rapaziada, acabamos de chegar aqui na lenda, aqui na trilha E se liga, olha o nevoeiro que tá aqui, olha isso, olha isso, mano, olha isso que sinistro Ó, o nevoeiro do caramba, o G tá aqui também E essa é a trilha aqui dessa floresta amaldiçoada, que a gente veio dar uma averiguada E o que aconteceu rapaziada, sempre quem entrava e quem entra nessa trilha aqui, ó, que vocês tão vendo aqui atrás Durante a temporada de neve, desaparecia, e desaparece, dizem que até hoje desaparecem A floresta é gigante aqui, tá ligado, galera, a gente tá 20 minutos só subindo Só subindo, só subindo, 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 subindo E o que acontece, as pessoas pegavam e começavam a sumir, sumir, sumir E a neve, ela tem a sua temporada, cada 3, 4 meses é uma temporada Aí acaba, seca, né, derrete tudo, depois só volta no próximo ano, vira água E quando passava a temporada de neve, as pessoas encontravam os corpos das pessoas que desapareciam aqui É, tipo isso, aqui nessa trilha Então o que acontecia, basicamente essas pessoas eram enterradas na neve E quando passava a temporada, elas eram encontradas, tá ligado E a gente... Ninguém sabe o que acontecia, né É, é lenda, né, é lenda Às vezes, tipo, pode ser que a pessoa tava fazendo caminhada Passou a mão Se perdia e morreu de frio também É, porque mano, rapaziada, a gente andou muito tempo pra chegar até aqui Então eu acho melhor a gente dar uma entradinha, só me investigar Se a gente vê que tá muito pesado, muito sininho, se a gente vaza Porque é uma lenda à noite, a gente, né, tá despreparado Não tamo com arma nem nada, e é a primeira lenda na neve, né, mano Então bora colocar a GoPro aqui no boto e partiu Ó, partiu então, rapaziada A gente, mano Vai dar uma investigada nessa... Mano, olha isso, olha isso, o pé afunda Mano, olha... Não tem marca de carro, nada É uma trilha muito perigosa, velho O que a gente tá fazendo aqui, meu Deus? Tem que pegar, né E tem muita pegada, então... Faz mais pegada, é só indo pra lá E não tem nenhuma voltando, né Ó, meu Deus Agora você parou pra analisar uma coisa muito importante Só tá tendo pegada indo pra lá Tá, mas vamos continuar, galera Vamos dar uma explorada Cara, na neve, mano Vai, boto Vai na frente aí E a neve aqui, ela tá fofinha Uma coisa, a gente tá em vantagem, né O quê? Nós temos quatro pessoas Se é alguém que pega as pessoas Pra enterrar o boto, vai dar trabalho Vai neve, hein E dizem que existe vários corpos secos parados pelo... Você escutou? Ei Você escutou? No mato? Na hora que eu falei corpo seco? Eu ouvi Você ouviu? Escuta Ô, parceiro, tô aqui Escuta Cara, gente Vocês estão escutando? Viado, estou escutando alguém chamar meu nome Fala, louco, estou te falando Sério? Vamos continuar Nessa direção aqui, ó E tem a viada E tem a viada Ó, árvore balançando, árvore balançando Mano, não tá batendo vento nenhum Ó, árvore balançando lá em cima Ideia, viado Eu escutei chamar meu nome Ó, árvore balançando Não tem vinho, rapaziada Ó, as outras árvores Só aquelas duas balançando As outras são paradas Mano Vai lá e toma Passa a mão Mano, vamos continuar Mano, eu não sou o G Vamos continuar Vem Tá, vamos continuar O quê? Agora, mano, sério Tá ligado que a gente tá num país Que a gente não conhece Pode ter animal grande aqui Eu ouvi falar que tem o leão da montanha aqui Ele pode estar com o CRI Atacar nós E a gente tá lá despreparado, mano É, muito estranho Vamos andar um pouquinho Olha aqui, ó Tem marca, viado Mano, tem marca? Aparece na neve Não tem ali? Desliga na antena Eu não vou desligar, não Vamos só ter ele na frente Ah, ok Vambora Vambora Parece mesmo Olha ali, ali, né? Ok, boto Vambora Vambora, vambora Você é matado, né? Vocês que sabem, mano Não tem nada aqui, viado Meu pé já tá congelando Já tá todo molhado Vamos até ali, gente, boto Vou lá ver Hã? Chamou você, gente? É, assim, mano Vamos só mais um pouquinho Se a gente ver que tá muito estranho A gente vaza Porque... É aquilo A gente não conhece esse lugar, velho Oi? O que? O que foi, G? Oi? Olá O G tá louco, velho O G, cara de graça, G O que foi, G? O G, G News G News O G News O G News O G, Boto Boto, é corpo seco aqui O corpo seco Ele conversa Ele conversa só com uma pessoa Chame lá O G Vai lá, vai lá, vai lá Vem, vem Vem comigo, alguém Tô com medo Ô, G, vamos vazar, G G Ô, G, vamos vazar Ô, gente, tá longe já, G G, vamos vazar, mano Ô, G, caramba Porra Não deixa ele ir, não, cara Ô, G, ajuda aí Eu tô com medo, mano Olha aqui o tamanho disso aqui Como que eu pego ele, ô, G G Ô, você tá correndo Pro meio do mato Ajuda aí, ô, porra G Ô, G, sai daí, mano O que foi, G? Não, mano Vambora, G G, vambora, mano Vambora, vambora, vambora Vem, 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 não Que foi, que foi Vambora 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 Ô, Boquinha, pô Ajuda aqui, Boto Não consigo, tô enterrado na neve Vem cá, ô, Boca Vambora, G G G, vambora Vambora, G Vambora Vambora Vai, vambora Isso aqui é corpo seco É corpo seco É corpo seco Vambora Eu tava lá Vambora Vambora O quê? Vai, vambora É corpo seco É corpo seco É corpo seco Por isso Por isso que sumi É corpo seco Vambora, vambora Vambora Não sei que ele Não vazia Não vazia Não vazia Não vazia Como é que apareceu, caralho Pô, G Faz isso não, mano Vambora, Boto Vambora, vambora, galera Eu tava aqui Não, vambora, vambora, G Ô, G, sem grau Vambora, mano Vambora, rapaziada Mano, tô congelando Tô passando mal Vambora Mano, já te explico, G Já te explico Vambora, Camanete Geral Olha o tanto que a gente andou Olha o tanto Nem parece Vambora Ai, meu, do pai Meu também Vai Bora, bora, bora Eu já sei o que é isso Já sei o que é isso Eu já sei o que é isso Eu vi, eu vi Você tava conversando O que O que O que Tava conversando com você Cara O que que tava conversando com você Eu sei Hã? Eu não sei Eu só Você acordou Você Galantina Você tá chorando, mano Não sei Tá vendo lágrima do seu olho, mano Não sei Tá chorando Ele tá chorando, G O Boto Vambora Vai, vambora Que aqui tá perigoso, mano Boto Fica pra trás, não Eu tava ali, ué Aí Hã? Eu tava aqui com vocês Aí eu apareci lá Aqui, vambora Rapaziada, é o seguinte Vão vazar Vocês que estão aqui do canal Já sabem O que é isso Entra no carro, G Entra na caminhonete Boquinha Boquinha Tá caindo Olha a chave da caminhonete Hã? Olha a chave da caminhonete Não lembro Tava com você, mano Você fechou a caminhonete Mano, tô com muito frio Minha mão tá travada Deixa eu ver Procura no seu bolso Seu bolso Ué Aí, tá aqui Tá com ele Vambora Vambora Ai, meu Deus Minha mão, mano Tô travada Em meus dedos Entra, G Entra, G Tem carro vindo Tem carro vindo Entra, entra, entra Entra, Boto Hã? Vão vazar Sério? O que? Vem, Boto Entra, cara Vambora daqui, mano Vambora, rapaziada Eu vou fechar o vídeo Fechar o vídeo